E aí galera, André Teclas falando aqui. Tem uma coisa que sempre acontece quando eu posto vídeos, é muita gente me perguntar o que é que eu estudei, o que é que eu pratiquei para poder tocar da forma que eu toco, fazer as bases de sanfona, improvisar, pegar a música tão rápido, pegar a música na hora, que é o quadro principal do canal, e muita gente me pergunta essas coisas. E devido a tanta pergunta sobre esse assunto, eu decidi fazer meu curso de base de sanfona, que na verdade acaba englobando tudo isso, onde eu passo desde a questão teórica, as bases na prática, improviso, como pegar as músicas, campo harmônico, escala, eu acabo passando tudo, e ainda algumas outras dicas por fora, como dicas de estúdio e tudo mais. Hoje esse curso conta com mais de 400 alunos, gente que já concluiu o curso, gente que está estudando ainda, gente que já estudou e continua ainda reassistindo as aulas e também está em contato comigo, porque além da gente hoje estar na plataforma da Hotmart, a gente tem um grupo no Telegram, onde quem quiser perguntar qualquer coisa lá, sobre qualquer assunto referente à música, eu estou lá para ajudar, então tem contato diretamente comigo. Então mesmo quem já terminou o curso, pode continuar tirando suas dúvidas comigo, sempre quando eu tenho um tempinho, eu mando um videozinho lá, estou conversando com a galera, e isso é muito importante, ter esse contato direto, eu acho bem legal. Então esse é um diferencial do curso, onde você consegue falar diretamente comigo, e como eu falei, o curso é na Hotmart, é um curso vitalício, você tem acesso lá por tempo indeterminado, você pode assistir e reassistir quantas vezes você quiser, se tiver uma dúvida muito grande, pergunta lá no grupo pelo Telegram, você clica lá no link e já vai diretamente para dentro do grupo, junto com os outros alunos, e eu também estou lá, então já está diretamente em contato comigo. Então é isso, você que quer estudar, quer aprender como fazer as bases de sanfona que eu faço no teclado, quer aprender como eu improviso, aprender a pegar música na hora, teoria musical, cara, eu acho que é bastante coisa, e o detalhe, o curso está com 50% de desconto, que é um valor que, poxa, cara, é um valor muito baixo para um investimento tão grande na sua vida musical, você vai sair do nível iniciante para ir para um nível profissional, você é um músico profissional, eu acho que vale a pena demais, então galera, não perde tempo, clica nesse link aqui embaixo, você já vai direto lá para a Hotmart, lá tem todas as informações que você precisa, é só preencher tudo certinho, e bora estudar. tchau, 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 tchau.